Epidemia, Cidiane Silva, vamos nessa Lembro de você, quando eu deito, eu vou dormir Lembro de você, a noite toda até o sol surgir Lembro aquele dia, do momento em que me disse adeus Lembro de você mais, só quero viver mais Tô vivendo em paz Esperando o dia inteiro, a mensagem no celular Mandei mais um agora e acabei de apagar Já tô ficando louco, fico até imaginando Aquela letrinha branca no seu nome digitando O tempo tá passando e a gente se afastando Eu quero te dizer que também sigo pensando Tento disfarçar, mas tá difícil esconder Simplesmente por orgulho a gente não vai mais se ver Se achar que vale a pena logo a gente se afastar Apaga meu contato e bloqueia meu celular Mas sei que certamente o foda é esquecer e apagar da sua mente A nossa transa boa e aquela noite quente Aquela sintonia que só a gente sente Aquela vibe boa que só a gente sente Lembro de você quando eu deito Eu vou dormir Lembro de você a noite toda até o sol surgir Lembro aquele dia do momento em que me disse adeus Lembro de você mais Só quero viver mais Eu lembro de você quando eu estou na rua e toca aquele som A música me ensua não importa onde eu tô Eu só peço que aumente Gosto daquele som que representava a gente Meu jeito louco te afastou de mim A nossa história linda louca sempre teve um fim Isso não quer dizer que eu vá te esquecer Passe o tempo que for eu vou lembrar de você Mudou a minha vida e meu jeito completamente Aquele cara louco hoje pensa diferente Sinto sua falta do seu jeito sorridente Então faço de tudo pra te ter novamente Mas se por acaso isso não acontecer Eu vou guardar pra sempre as lembranças de você Mas se por acaso isso não acontecer Eu vou lembrar pra sempre de você Lembro de você quando eu deito eu vou dormir Lembro de você a noite toda até o sol surgir Lembro aquele dia do momento em que me disse adeus Lembro de você mais Só quero viver mais Tô vivendo em paz Tô vivendo em paz